E aí gente, aqui é a Julia. E aqui é o Daniel e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Bíblia até completa do Super Nintendo. Série na qual estamos mostrando todos os jogos desse console que a gente ama tanto. Sim, e o jogo de hoje? Crayon Shin-chan Arashi Oyubo End. End Rideau. Lançado no Japão em 93. Ex. Desenvolvido pela Sun L e publicado pela Bandai. Cara, Crayon Shin-chan, você olhando assim, se você for uma pessoa muito nova, você deve estar estranhando pra caramba esses gráficos, esses negócios. Mas meu amigo, esse molequinho aí no Japão faz um sucesso desgraçado. Ele já existe há décadas, tá ligado? É um dos bagulhos mais famosos do Japão, esse tal desse Crayon Shin-chan, tá ligado? Caramba! Sim. Com esse gráfico cabuloso, com essa simplicidade toda e tal, ele é muito, muito famoso. Entre as crianças? Entre todo mundo, cara. Mas é pra criança, exclusivamente. É, pra criança. Mas ele é bem zoeirão, tá ligado? Tem rolada, tá pra ganhar, né? Ó, no jogo do ano. Mas é beat'em up? Que porra é essa? Não sei, não consigo bater. Só consegue escapar deles. Ah, você dá rolada neles pra escapar dela. O Shin-chan é meio brabo, hein, meu? Mas ó, meio esquisito. Ó, o cabelo do Dan, quando ele pintar. Ah, verdade. Se um dia ele pintar. Não, eu vou, já tá combinado. Eu vou pintar dia 20. Morri? É que é esquisito. Não entendi o que tem que fazer. É meio esquisito, né? Tem que pintar de ser das pessoas? Não, no que eu saiba eu não acho. Você tem que buscar alguma coisa pra sua mãe, tá ligado? Fazer alguma compra, sei lá. Até ele rolar, velho. É meia hora, mano. Ah, meu Deus do céu! O que tá acontecendo? Esquisitinho ele, né, mano? Uma bosta. O que é aquele bagulho brilhando ali? Você consegue pegar, será? Ah, para de pular em mim! Acho que tem que dar a volta pela outra casa. Isso aqui parece o carinha do Conta da Turma do Amônica, tá ligado? É verdade. Ó, pegou uma carta. Carta tipo Yu-Gi-Oh, sei lá. Cara, super esquisito o joguinho. Deve ter feito muito sucesso no Japão. Não é o único. Tem mais jogos do Crayon Shintian no Super Nintendo e em vários outros consoles também. Como eu disse, ele realmente é muito famoso. Mas assistindo eu tô achando um monte de esquisitinho, Ju. Ah, jogando também, né? Primeiro que a gente não sabe o que tem que fazer, infelizmente, né? Fica aí sempre aquela... Cori Chanto! Cori Chanto! Cabelo bobo. Ah, mano. É meia hora, ele faz assim, ó. Eu vou rodar, hein? Ele é. Eu vou rodar agora, hein? Agora eu vou, hein? Aí ele vai, entendeu? É mais ou menos isso aí. Que legal esse jogo! Eu recomendo! Bom, mas... Pessoal, esse vai ser um pouquinho mais curto. É um joguinho mais simples. Mas não se esqueça de apoiar o canal com o joinha. É o nosso combustível. É a nossa fichinha ali pra continuar trazendo conteúdo. Se você não é inscrito, aproveita pra se inscrever. A gente tá mostrando muito, muito game diferente. E tem outros conteúdos também. Não tem só Super Nintendo no canal. Vou rodar, hein? Então, vem participar com a gente aqui do Retro Level. Oi, esse guri de roxo! Cabelo roxo, desgraçado, moleque inútil. Fica fazendo bullying com o menino ali, gordinho, da cara inchada. Parece uma pera. Vai tomar no bug, hein? E aí, pelo amor de Deus, mal educado. Você não vale nada. Deixa o moleque andar. Ele tem que fazer um negócio pra mãe dele, véi. E se a mãe dele falar que demorou muito, vai brigar com o menino ainda depois. Vai dar uma treteira da porra. Precisa esse bullyingeiro, véi. Vou cagar, moleque. Rola a cabeça de nós tudo! Júlia, você teria esse jogo na sua coleção? Nunca! Porra, não! Que merda! Que bosta! Caralho! Sai, guri da Twitch do caralho! Meu Deus, ele vem nem em cima de nós, véi. Não interessa o que a gente faça. Não sai de perto de mim. Daniel, você teria essa porra na sua coleção do Super Nintendo? Provavelmente não, também. Depois desse ódio todo, acho que não. Mas fica em curiosidade aí pra gente mostrar Crayon Shintin pra quem não conhece. Ai, não precisava, né gente? Deixa aí a sua opinião, o que você achou do jogo, se você já jogou. Tem outras coisas que dá pra fazer, você sabe, entende o game e tal. Ajude-nos a compreender o que tá acontecendo aqui também. É uma via de duas mãos aqui, né? Eu sempre leio e dou like no comentário de todo mundo. E aí, assista esse vídeo por onde, Júlia? Pela playlist, falando dos postos anteriores, os prós, de uma maneira muito legal e bonita. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Cara, eu não consigo sair de perto daquele moleque. Olha, véi, ele vem de blano, Zezinho. Olha que filho da...